Aqui na garota, Maicon levou na ponta, tentou tocar no bem do Matheus, no Zé, voltou pra Maicon, pra Jô, pro gol! É gol, é gol, agora caladinho, eu tô feliz nesse movimento Tocoríntia! É gol, agora caladinho, eu tô feliz nesse movimento Jô, entra pra Margar, balança a rede do verde Contra-ataque do Corinthians, sai com o negócio, ele escanta, divide com o Zé, toca, bate no Zé, volta pra ele, pro Jô, goleiro sai na rede O Corinthians marca 1x0, indescritível a festa da Fiel aqui na Arana Só pra você, goleirão Fernando Praes O Praes não pega a bola, mas a rede Aberto o placar aqui na Arana, agora no placar Globo ZDN Corinthians Corinthians 1 Palmeiras 0 Incrível, a festa do Timão aqui na Arana Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal